Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dan FF, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram no início do vídeo galera, é gelo invertido Bom, é... É bem simples fazer isso no mobile, só que você vai ter que precisar de uma coisa galera É... no teu botão esquerdo de atirar, você vai precisar dele e de um gelo, é simples Ó, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que dar uma girada na tela e tacar o gelo com o botão esquerdo de atirar Vou... vou... gravar uma câmera lenta pra mostrar pra vocês Bom galera, é... como vocês viram, o gelo foi invertido E assim galera, é... a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é tentar puxar o botão de gelo e dar um giro Aí vocês vão conseguir tacar o gelo invertido E... e galera, uma coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês Vocês não vão conseguir de primeira Talvez vocês consigam de primeira, mas é... eu demorei um pouquinho pra aprender Eu fazia isso há bastante tempo, quando... era a época daquele x1, sabe aquele x1 normal de... Você jogava lá, o cara queria avançar, aí você tinha que jogar x1 normal X1 dos crias Aí eu fiquei treinando e aprendi a fazer isso, né? Aí eu quis fazer... vou fazer um tutorial pro canal Aí galera, vocês vão ter que dar uma girada e atacar o gelo com o botão esquerdo Bom, é... vocês... treinando aí, vocês vão conseguir fazer isso muito fácil Então... é... minha DPI também não é tão alta assim pra dar muito giro rápido Então... melhor ainda quem joga de DPI alta aí Não tô recomendando você usar DPI, né? Tipo assim, eu tô falando assim, quem usa já treina assim, né? Bom, esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado e entendido Se inscreva aí pra ajudar o canal Tamo junto, falou e... tchau! Tchau!